Nós tivemos recentemente na Câmara dos Deputados a votação da medida provisória nº 1164, que é a de reorganização dos ministérios, na prática a criação de mais de 10 ministérios para o governo Lula. Essa votação foi absolutamente crítica para o governo porque, primeiro, o governo deixou essa votação, que é uma das mais importantes de todas, para a última hora. Segundo, o governo já havia pedido um voto de confiança do presidente da Câmara e dos líderes da casa na votação do arcabouço fiscal. E por que eles pediram um voto de confiança? Porque o governo, até agora, entregou os principais cargos e as emendas apenas para aqueles partidos que o apoiaram, os partidos de esquerda que já apoiaram o Lula desde o primeiro momento. Então, os principais ministérios, vocês podem ver, estão com os petistas ou estão com os esquerdistas que apoiaram o Lula desde o início e isso, claro, causa um incômodo muito grande no centrão porque, mesmo os ministérios que ficaram com o centrão, o PT não deixa o centrão nomear o segundo e o terceiro escalão e, para além disso, as emendas estão sendo pagas apenas para alguns líderes muito influentes do centrão e para os deputados de esquerda formarem as suas bases. Então, tem uma insatisfação grande por parte da maior parte do parlamento, vocês, se vocês ainda não assistiram a alguma entrevista recente do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ou mesmo de líderes que fazem parte da base do presidente Arthur Lira, como o próprio líder do meu partido, o deputado Elmar Nascimento, recentemente, se não me engano, hoje, deu uma entrevista para a Globo News, vocês vão constatar que tem uma grande insatisfação por parte do centro do Congresso Nacional em relação ao governo. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o governo pediu desesperadamente, nós temos notícias aí na imprensa de que o Lula, o próprio Lula, ele foi uma exigência até do presidente da Câmara e dos líderes se reunir com o próprio Lula e não ter mais intermediário como o Padilha, que é um dos responsáveis pela dificulação política e como o ministro mais odiado pelo parlamento, que é o ministro Rui Costa. Então, basicamente, chamaram o Lula e disseram, se não vier o Lula pessoalmente aqui fazer compromisso, nós vamos derrubar essa medida provisória. E eu estava trabalhando nisso nos bastidores, inclusive com os deputados de centro, para que nós derrubássemos essa medida. Por quê? Porque isso seria o absoluto fim do governo. Não aprovar uma medida provisória em que o governo organiza os seus ministérios é uma coisa que nunca aconteceu na história do país. Todo presidente da república, no primeiro ano de mandato, tem muito poder e organizar os seus ministérios é uma coisa que se aprova até simbolicamente, nem vai para a votação de fato. Mas, dessa vez, o governo teve muita dificuldade e até os 45 do segundo tempo ele perderia essa medida provisória. Pois bem, a medida foi aprovada, os ministérios foram criados, mas Lula recebeu um ultimato da Câmara dos Deputados. Se a partir desta votação não começar a ter indicação de ministérios por parte da Câmara dos Deputados, porque as indicações estão concentradas no Senado, os partidos na Câmara não se sentem contemplados pelos ministros indicados pelos senadores dos seus partidos. Então você vai pegar ministros indicados em vários partidos e aí depois o governo vem cobrar na Câmara. Por que vocês não votam com a gente? Bom, por uma razão muito simples. As indicações que foram feitas foram feitas pelos senadores e não pelos deputados. E qual que é a conclusão de tudo isso? A minha conclusão é a seguinte, o PT é um partido hegemônico, o PT é um partido que quer ter todos os espaços para si e, por isso, os principais ministros do governo Lula estão brigando entre si. Inclusive, saiu uma notícia no Metrópole, salvo engano hoje, do deputado Lindbergh Farias, namorado da presidente do PT, deputada Glaze Hoffman, dizendo que o líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, é um autoritário filho da P. Essas seriam as palavras utilizadas pelo Lindbergh Farias contra o líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, ou seja, tem uma divisão enorme lá dentro e uma briga de poder por poder enorme dentro do próprio PT. Eles estão desorganizados e eles querem ficar com a maior parte dos cargos, mesmo não tendo a maior parte dos votos na Câmara dos Deputados. E o que vai acontecer, na minha opinião? Bom, o Congresso Nacional deu um ultimato e falou, se a gente não for atendido, não vai mais, e veja, eu escutei isso de uma pessoa muito importante dentro do parlamento. Se o governo Lula não cumprir as promessas que fez desesperadamente nessa medida provisória, nós não vamos votar nem moção de aplauso ao Papa se o Lula pedir. Eu acredito, veementemente, vendo aquilo que eu vejo dentro do Congresso Nacional, que o Lula não vai ter condições de cumprir muito por causa do PT, porque o PT também briga com o Lula, também tem líderes do PT reclamando do Lula e do PC do B reclamando do Lula. Ele não vai ter condições de cumprir por causa da desorganização interna e aí a Câmara vai para a guerra contra o Presidente da República. E esse filme, meus amigos, eu já vi. Ele chama-se Não Vai Ter Golpe, está disponível no Clube MBL, está disponível no Amazon Prime e eu vejo muito esse caminho se repetindo. Lula vai começar a chamar parlamentares das bancadas com o intuito de criar um centro ao invés do centrão e, por consequência, rachar partidos como União Brasil e progressistas. Turma do Lira acha que isso vai ser difícil por causa da lealdade à Lira. Eu concordo, eu concordo com a última parte. O Lira, hoje, ele está com um bloco coeso de partidos que estão negociando em bloco. O PT e o Lula têm tentado dividir esse bloco, que é composto principalmente pelo União Brasil, pelo PP e pelo Republicanos. O PSD já está mais governista e ficando um pouco mais distante do Lira. O Lula tem tentado dividir esse bloco, o PT tem tentado dividir esse bloco, mas esse bloco está muito coeso, pelo menos por enquanto. Tentativas de dividir este bloco, na minha avaliação, vão dar dor de cabeça para o Lula. Porque aí a galera vai começar a ver, estão tentando negociar aqui de canto, sem falar com o bloco todo. E aí, negociar de canto é coisa feia. Porque o governo sabe que a gente está em bloco. Sabe que a gente não quer resolver a vida dos nossos partidos individualmente. A gente quer resolver em bloco, porque a gente sabe que em bloco a gente é mais forte. E isso vai gerar problema. Agora, em relação a falar de que o Lula quer trocar o centrão pelo centro, de que o Lula quer trocar o centrão pelo centro, recentemente eu estive na Globo News. Estive na Globo News para um suposto debate com a deputada Samia Bonfim sobre a CPI do MST. Por que suposto? Suposto por quê? Porque tinha cinco pessoas lá no estúdio I, e a cinco era pergunta só para dar porrada na CPI. Ou seja, era eu contra seis. Tipo assim... E você foi mal? Não, mas o nível que a Globo... Você decepcionou a gente? O nível de defesa que a Globo está fazendo do PT é assustador. E veja, veja o seguinte, detalhe e detalhe... Detalhe é o programa do Arthur. Exatamente, e detalhe. Uma jornalista da Globo tomou porrada de gente do governo Lula e do Maduro. E ainda assim tem uma defesa bizarra, bizarra do PT por parte da Globo. E não é toda a imprensa, não. Não é a imprensa está com o PT. Não, gente, me desculpa. Leiam os editoriais da Folha de São Paulo. Leiam os editoriais do Estadão. Vejam as capas da Folha de São Paulo e do Estadão. Tem críticas duras ao governo. Agora, a Globo especificamente está numa passação de pano assustadora, muito assustadora. É um negócio assim, bizonho, bizonho. Nem a Seicom está defendendo tanto o governo quanto a Rede Globo. É realmente uma coisa muito bizarra e que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui, porque não tem nem palavras para descrever o adesismo da Globo ao governo Lula. e que eu acho que a gente precisa não que tem hope Obrigado.